E aí Silvano, vamos aqui para os nossos talentos. E aí Silvano, você também fica impactada com os talentos do Maranhão? Meu Deus do céu, o nível aqui é altíssimo, a disputa é acirrada, estilos totalmente diferentes e complica a vida da gente, sinceramente. Vocês podem ficar de frente aqui, Caio, chega pra cá, de frente para o nosso jurado. São incríveis. Isso. Paulinha, parabéns pra eles, porque olha, fazer ao vivo. Meu Deus do céu, eu fico nervosa só de vê-los cantando, né? Parabéns pra vocês, só pelo ao vivo já valeu. Então, mas eu quero escolher uma música que eu amo, ela cantou com tanta verdade. Essa música, ela é maravilhosa, tem uma letra incrível. Então meu voto vai para Fernanda Cerezo, que cantou, aleluia! Um passo à frente. Parabéns, Fernanda. Coração tá batendo forte, hein? Que coisa maravilhosa. É isso mesmo, mas ainda tem dois jurados. Nós vamos saber agora do Carlos Garcia. Carlos, meu amigo Carlos, seja muito bem-vindo. Carlos realiza a 14ª Parada do Orgulho LGBT em São Luís, neste domingo, dia 3, às 15 horas, atrás do convívio das Mercedes, no Desterro. E o destino é a Praça Maria Aragão. Seja muito bem-vindo. Que maravilha eu te recebi, meu amigo querido. Pode falar no seu microfone. Boa tarde, Paulinha. Obrigado pelo convite. E dizer aqui que eu tô assim, ó. Passado, você é um espetáculo, né? É eu? É um espetáculo. Gente, passada, né? Você tá. Então, passada. Na sua opinião, qual dos três merece hoje levar o prêmio de talento dessa tarde de sábado? Olha, Paulinha, eu tava aqui conversando com a Silvana, infelizmente, a gente não pode levar os três, né? Eu gostaria de levar os três pra casa, né? Ai, ai, ai. São estilos diferentes, sabe? Mas, infelizmente, né? Vai ter que escolher. Só pode ser um ou uma. E aí? E hoje eu fico com a Fernanda. Fernanda! Garota! Conquistou todo mundo, hein? Que bom. Aleluia. Isso mesmo. Que bom. Aleluia. Agora, minha gente, é que o bicho vai pegar. Porque quando ele chega, o nosso professor Fagner já chega falando tudo dessa parte que é super importante. Que é a técnica, é a voz, é o comportamento, é a expressão vocal, é a articulação das palavras, é a música. Como foi tudo isso? O nosso professor Fagner, seja bem-vindo. Tava com saudade de você. Mais uma vez aqui, Paulinha, boa tarde. Pessoal de casa, boa tarde. Só queria mandar um beijo pra Raquel Mendes. Grande beijo do curso de Fonodiologia. E pra Elô Santana, que tá assistindo a gente lá com o Miguel. Minha mana preta, eu te amo. Te amo profundamente. Tô com muita saudade. Olha, a gente, Elô fez um trabalho tão belo com a minha voz. A gente trabalhou muito a minha voz. E muito da minha voz hoje no palco. Porque a minha voz é uma voz que ela trabalhou a voz da doutora, a voz da apresentadora. Enfim, a da cantora. Então, tinha muita diferença. A da pessoa que faz o comercial. E a gente fez um trabalho belíssimo. Te amo profundamente, respeito muito. Minha fona de amor, Elô, tá? E ela tá passando por um momento triste que ela perdeu a mãezinha dela. Então, eu tô dando esse afago no seu coração, da minha mana preta, Cris, também. Receba todo o meu amor, meu carinho por vocês. Nesse momento difícil, né, gente? De enfrentar, de perder a mãe. Algo muito triste. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe muito você. A sua mãezinha tá num lugar muito especial. Ela merece, tá? Professor Fagner, então, agora nós só podemos falar aqui dos nossos talentos, né? Obrigado, né, Paulinha, pelo reconhecimento a Elô. A homenagem é linda. Eu tenho certeza que ela tá muito feliz em casa. Meu amor. Então, vamos lá aos talentos. Primeiro, William Moraes, de 33 anos. Chegou, ele é uma simpatia. Tem uma performance, uma expressão corporal muito legal. E você vê o carisma dele, né? Ele já chegou aqui. Chegou chegando. Desde lá dos bastidores, ele tem, assim, uma expressão muito bacana. Só que eu acho que ele ficou devendo um pouco na afinação. Né? Essa música, ela é um pouco aguda. E quando ia pra essa região mais aguda, eu senti que ele teve uma dificuldade com a afinação. Mas, assim, usou muito bem os espaços, foi muito bem. Só que a afinação ficou devendo um pouco. Em relação ao segundo candidato, a Fernanda Cerejo, Cidade Operária, teve um pouco de dificuldade nas passagens de registro. Quando cantava na região mais média, ela cantou super bem. Só que naquela parte mais aguda, você precisava fazer uma transição. Poderia ser pra um falsete ou pra uma voz de cabeça, né? E nessa parte, eu acho que poderia ter melhorado um pouquinho mais. Teve alguns deslizes na afinação, menos que ele. Mas ela tem uma voz soprosa, uma voz doce, né? Gostosa, né? Super linda a voz dela. É um comportamento vocal que já é típico das igrejas evangélicas. Essa característica de uma voz mais soprosa, uma voz mais doce. Essa fendinha, né? Uma fendinha que ela tem na voz. Então, achei muito bonitinho. No caso do Caio Oliveira, 19 anos, já chegou tocando. Que é o diferencial, né? Porque é difícil cantar e tocar o instrumento e tal. Já tem algo mais, né? Porque tem que dividir a atenção, né? Sim, sim. Então, acho que no começo ele encordenou um pouco isso. Teve uma dificuldade um pouco de coordenar essa parte harmônica, né? No violão com a voz. E eu percebi que ele adotou um comportamento articulatório. Aí eu tenho uma ressalva, porque ele não passou o som antes. Ele vem direto pro ao vivo. Então, a gente tem que dar o descontinho. Sim, claro. Então, no começo eu percebi que a articulação dele foi como uma articulação um pouco trovada. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com essa questão articulatória. Sim, sim. Porque como cantores e como apresentadores, a gente precisa se comunicar com a voz. Então, a partir do momento que a gente adota uma articulação um pouco mais travada, a gente acaba que aumenta a velocidade de fala, você torna a voz um pouco mais aguda e fica difícil, né? A inteligibilidade da fala. Então, já do meio pro... E ele cantou em inglês, né? Sim, exatamente. Que também é difícil. Que tem toda essa questão da pronúncia do novo idioma, né? Então, gente, eu acho que vocês foram bem equilibrados. Sabe? Não teve nenhuma discrepância. Não teve nenhum. Foi muito melhor. Eu acho que foi bem nivelado. E eu fico com a Fernanda. Fernanda, unanimidade, garota! Ai, que querida! Ai, que bom! Tá feliz? Muito feliz. Olha, que Deus abençoe você. Quer mandar um beijo pra alguém? Quero. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade, ao programa, algo mais, pela oportunidade, a todos os jurados. Muito obrigada. Minha família que vem assistindo, meu filho. Enfim. Foi muita emoção, né? Eu sei. É, a primeira participação ao vivo. Que lindo, você foi muito bem. Que Deus te abençoe, tá? Um beijo no seu coração. Uma malmela com você. Com certeza, Paulinha. Olha só, hoje, os nossos talentos, a Fernanda que venceu, vai levar aí super calçado, da Extra Calçados e Esporte. E os rapazes vão ganhar aqui, ó, super presentão das lojas radical, tá certo? Valeu, gente. Parabéns, hein? Pra todos vocês. Bye, 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 bye.